É isso que eu falei, não apresentar a música, maioria sem refrão, só papo reto, é o que eu tô apresentando no meu trabalho agora, o que eu acredito pra frente. Obrigado pela rapaziada que apreciou aí, muito obrigado pela presença, gostaria de muito barulho pro Festival de Aleta e um só. Os verdadeiros sabem de onde eu vim, reconhecem quando os versos são de coração, mas que música é uma missão? Correndo pra gravadora, quer me pôr sob pressão, não sei fazer, sou no momento, sou no momento, sou independente, demora pra lançar, pra fazer, demora pra tu perceber que tamo junto, é só você. E quando esse CD eu tenho, quando eu ouro ligo, você dança a matéria, mas se mais velha é teu espírito. A negra do caralho solteira o chão, ou o sangue do meu sangue, jamais tem meu sangue em vão. Som de vida se divide, longevidade e visão, é ser neurônio de Mocalipse, se eu puder ver no milhão, o tempo passa, é. Desjuvo o líquido e precipitam, o tempo foi mais lugar, o amor dos meus se multiplica, eu trago o que até não faz pica, é simples e me explica. Meu disco nunca vai sair, vagabundo, meu disco fica no cinema, os três e no trabalho, o que eu me darei. Por quê? Se tu não tem, desculpa, se não tá entendendo, eu vivo a rua, trabalho como o que, foco um legado, seu co-apendedor de insta-oca, tá ligado? Meus tempos sem notícia, não diz que eu tô parado, quer dizer, se prepara, vai de várias rep bolada, nos riscos, não guarda lá, posição mil letra no arquivo. Processo é louco, cada vez mais seletivo, não tem swing nem cinza, não tem fosca de livro, não tem letra de cinza, se não tem show, se mata o fim da nossa conversa de rap, sempre com todo saudade. Eu vou bom que não volto, assunto de atomocidade, setembro sete, vamos voltar à realidade, não tá faltando rap, tá faltando, é rap de verdade, um por amor, dois pra ler da mensagem, desculpa, docina, tô faltando, encerrando em passagem. Cássia de som pesado, um mic bom que depois fica, eu nunca vi o mais seletivo, caralho, vira os frene, rap é sentimento, uma passiva geral, não precisa pedir barulho, nem quem faz, porque é real. Vindo disso aqui na noite, é claro que não tem naval, computador, um prato, devoção espiritual, esse papinho é um ritual, sensão de sacrifício, é mais de dez anos na pista, o sangue pulso e glória difícil, me perdi, ser difícil. Ah, não chega esse livro, mas eu amo o tanto que eu faço, que esse amor vai ser possível. Ah, não chega esse livro, mas eu amo o tanto que eu faço, que esse amor vai ser possível.